Bom, agora a gente vai pro pingue-pongue Agora, Mionzinho Nosso diretor Mionzinho Olha só que beleza Ele trocou Ele troca, eu nem vejo Você mal pode ver os seus movimentos São ninjas Nosso pingue-pongue é o seguinte Tem um pingue-pongue sempre Mas o nosso é um pouco diferente As perguntas são um pouco mais estranhas Do que nosso jeitão, tá bom? Então a gente vai Fazendo aqui as coisas Vamos lá, então o pingue-pongue Começando agora Cair na passarela ou derrubar alguém do tapete vermelho Cair na passarela Prefere Qual foi a última mensagem que você mandou no WhatsApp? Qual que é o endereço? Uma boa desculpa Pra não vir aqui nesse programa hoje Tava com diarreia Acontece muito Uma desculpa forte Um famoso pra ter um caso escondido Leonardo de Castro Eu nem preciso responder, né, Gás? É que isso não é escondido Que beleza, hein? Que beleza Com quem você não dividiria um camarim? Nossa, complicado, né? É hora de entregar alguém A gente quer polêmica nessa Eu não dividiria um camarim? Tem tempo pra pensar? Tem Calma aí Um, dois, três Valento Com a Sonsa Luísa Sonsa Luísa Sonsa Não gosta dela, não? Chata, chata, chata Deixar a voz um pouco irritante Justo Qual o presente mais horrível que você já ganhou? Mais horrível? Nossa, é complicado, hein? Que não seja dele aqui É Que não seja chato Faz em mímica pra ele não entender Fala em português mesmo Que vai aqui Nossa, hein? Acho que uma Uma vez eu ganhei um relógio falso Eu falei, mano, falso? Não comprava nada, então, né? Não, manda uma carta, né? Manda uma carta Fala, eu te amo Manda um bilhete É mais legal Qual a pior cantada que você já recebeu? Pior cantada? Eu recebi uma cantada uma vez Sabe aquela cantada da mãe? Nossa, a minha cabeça é muito perigosa É melhor você explicar O Marcão conhece várias É melhor você explicar Cantada de mãe é a preferida do Marcão Ah, eu não lembro Eu falo depois Ah Não, não O que perguntaram? É muita sacanagem Ou só você não lembra mesmo? Não, eu não lembro Então tá bom Sei Sei Deus tá vendo, viu? Qual a coisa mais esquisita que você tem em casa? Coisa mais esquisita? Acho que as minhas pedrinhas de energia Não é esquisito, é? É um pouco Não vou mentir pra você, não Assustador Aquele negocinho de raspar Acho estranhíssimo É, até essas coisas Acho estranhíssimo O que você mais gostou Quando você chegou aqui hoje E o que você menos gostou? Ah, eu gostei O quanto vocês são hospitaleiros Vocês são muito legais Todo mundo Ah, imagina O que eu menos gostei É que ele gosta de Uberlândia Tem algo contra Sim Sabia muito obrigado Vários traumas em Uberlândia Olha só Foi em Uberlândia que você encontrou com a Rihanna? Não 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 foi? Mas como é que foi esse encontro com a Rihanna E o que você achou dela? Não, na verdade eu tava no Hotel Costos Hotel Costos de Paris Eu tava no Paris Fashion Week E aí eu vi uma mulher gigante assim Com uns dreads gigantes Com uma roupa tipo de malha De malha não Tipo roupa de Sweatpants Agasalho Agasalho Essas coisas Na hora que ela entrou assim E tinha também uns ligão assim Do lado dela Parecendo segurança Mas eu não sabia que era segurança Eu olhei pra ela e falei Gente, que nem sei se essa mendiga entrar aqui Que o Hotel Costos É um hotel super fino, né? Em Paris Eu falei Aí na hora que eu vi pra ela Falei Caralho, é a Rihanna? Ela encontrou a Rihanna Acho que era uma mendiga Aparentemente a mendiga sou eu Eu sou a mendiga Não, mas eu juro Assim, não sendo Não humilhando Tipo, não sendo uma pessoa De julgar Nada Mas o negócio é que Gente, é do Brasil, né? Fui no Frecaneca aqui Vi vários, né? Lá no Frecaneca Entrando lá Dentro do Do shopping mall Entendeu? Tipo, esse povo com dread Tudo assim Que mora na rua aqui Nada a ver com dread também Nada contra Só dizendo Que quando eu vi ela Nesse hotel Ela é muito alto Mas as roupas assim Mas ela é Rihanna Se ela quiser pegar A cortina E sair Tá tranquilo Tá tranquilo Entendeu? A gente gaga saiu com bife Tá ótimo Foi disso realmente Mas assim A gente A gente sempre vai ter Um pouquinho desse julgamento Quando a gente vai no hotel Muito chique Aí você vê alguém assim De moletom Com dread assim Em cima Sem maquiagem Com óculos assim Dá pra ver que Não se enquadra Naquele lugar Entendeu? É Outra coisa que eu achei curioso Que eu vi assim Quando eu pesquisei Sobre você É que Muita gente Te acha parecida Com a Cleopiris Muita gente até Te confunde Na rua Com a Cleopiris É isso mesmo? Bom, não mais Eu não acho Você acha? É quando você tá morena? Então Agora Tantas cirurgias Tantas coisas Procedimentos Não, agora não Mas quando eu era novinha Tinha cabelo preto Sim Eu era muito parecida Também eu fiz cirurgia no nariz Tantas cirurgias assim Não é Não tanta cirurgia Mas Eu tenho salvação Aparentemente É verdade Saber ter meia dúzia Aparentemente Não, não Eu só fiz uma cirurgia Mas o negócio é que Também tem procedimento estético Obstetomia Feelers Não sei o que Várias coisas Que te fazem Ter uma É Você fica mais Eu fico mais gordinha Assim Tem uma coisa mais saudável Mas quando eu era bem magrinha Assim Quando eu tinha 18 anos Cabelo preto E Eu parecia muito com ela O nariz era o mesmo Cabelo preto Muita gente falava Muita gente Naquela época Muita gente Tem até umas news aí Falando da Da Cleopiris Tanto que a gente tinha semelhança Naquela época Eu não acho Mas muita gente fala Agora não mais Mas antigamente É Antigamente sim Muito Muito E aí Será que ele gostou Davi Eu acho que sim Foi bacana Foi engraçado Foi interessante Tem um monte de conversa Igual essa aqui embaixo Procura aí Pode seguir no vídeo Se inscreve E vai no nosso canal oficial Esse papo que você viu O corte agora Tem lá completo No Elementar Show E olha Esse papo foi bom demais Foi incrível Nossa Muito bom Vai lá cara Aproveita